É o canal! Meu amigo Rubão, coordenador do Rodeiro e toda a sua equipe de trabalho. Ouvão nas arquibancadas, agora se possível, todo mundo ficando de pé. Retirando o chapéu da cabeça. E nesse instante vamos ouvir, através da viola do nosso amigo Xuronini. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Música 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 Música